Cada uma dessas categorias de tratamento das informações, elas se diferenciam. Então, vamos ver. Uma descrição. Uma descrição, quando eu faço uma descrição de alguma coisa, ou do que eu observei, ou do que eu ouvi, que eu ouvi na entrevista, a minha descrição, ela tem que ser a mais fiel possível com aquilo que eu observei, com aquilo que eu ouvi. Isso é uma boa descrição. É como se ali, quem acredita na descrição, acha que os fatos falam por si próprios. A perspectiva, dependendo da perspectiva fenomenológica, por exemplo, só faz descrição. Não faz nada. Descreve. Acha que o conhecimento já está ali. A perspectiva dialética, não. A descrição só não é suficiente. Mas a descrição é isso. Eu conto, eu vou narrar, vou relatar o que eu observei. O mais fiel possível. Eu não posso chegar aqui e falar, eu fui lá numa aula, encontrei um monte de homens lá assistindo, eu tinha umas três ou quatro mulheres assistindo. Imagina, isso aqui não é nada fiel, isso aqui. Nada disso. Eu não estou sendo fiel. Então, ao relatar, o meu texto, ou a minha fala, ela tem que ser o mais fiel possível, aquilo que eu vi, aquilo que eu observei. Isso é que é uma descrição. Então, a descrição, ela trabalha com um plano bastante periférico. Não é? Porque eu estou, às vezes, eu não consigo, na minha descrição, entrar, entrar em aspectos, às vezes, estruturais, daquilo que eu estou falando, que eu estou observando. Quando eu passo para a análise, a análise, ela já caminha num outro movimento. A análise, no sentido da química, é uma decomposição. Uma decomposição daquilo que eu observei, daquilo que eu falei. Essa decomposição que eu faço é para encontrar alguns eixos que estruturam a fala, ou para encontrar algumas ideias subjacentes à fala, que me dão uma compreensão maior da forma como aquela fala foi desenhada. Então, a análise, ela vai para além da descrição. A fala, ela procura ver o que está por detrás, a análise, ela procura ver o que está por detrás da fala, que está por detrás da observação. Ela não fica só no plano do explícito, do que é explicitado, do que é visivelmente observado, ou visivelmente ouvido. Ela vai para além disso. e aí vai depender dessa perspectiva teórica para fazer essa análise. Para eu ver com o povo, vai depender muito da perspectiva teórica. Ninguém consegue fazer análise sem nenhuma perspectiva. Até análise sintática, eu tenho que saber alguma coisa da análise sintática. E já é alguma coisa, não sabe? Você não sabe fazer nenhuma análise? Faz uma análise sintática. Faz uma boa análise sintática. Não é no sentido quem é só o sujeito e quem é o predicado. Não é só isso. É entender o que é sujeito, o que é predicado, qual é a relação com o sujeito e o predicado. Se já fizer isso, já está fazendo uma análise. Está decompondo. Decompondo. O sujeito, às vezes, é autúmico, o sujeito, às vezes, é indeterminado, o sujeito, às vezes, reproduz com outro sujeito. E é por aí. Isso seria uma análise mais semântica. A análise sintática, né? Então, qualquer análise, ela não me basta a ferramenta de ter um bom ouvido ou ter um bom olho. Não basta isso. Uma análise, eu tenho que trabalhar com alguma ferramenta teórica, minimamente, para poder fazer alguma análise. Certo? Então, a análise, ela se diferencia da descrição. A interpretação, ela já vai num movimento não da decomposição. Ela vai num movimento de síntese. Eu vou sintetizar os sentidos que eu percebi, que eu compreendi, em significados culturais mais amplos. Eu vou fazer um diálogo do empírico com o teórico. Isso já é uma interpretação. Na prática, na perspectiva antropológica, necessariamente, não quer dizer que eu tenha as três categorias de tratamento analítico. Eu posso ter uma interpretação, posso ter uma descrição, não quer dizer... Agora, na nossa perspectiva, não há produto de pesquisa sem interpretação. Eu tenho que ter uma interpretação. Eu posso não ter análise, uma interpretação eu tenho que ter. posso não ter descrição, mas tenho que ter uma interpretação. Eu tenho que conseguir articular todo aquele material empírico com os modelos culturais que eu lancionei naquele momento. Isso é minha síntese. Isso é minha interpretação. Eu tenho que conseguir isso. Se eu vou pelo caminho, descrevendo primeiro, depois decompondo o que eu escrevi, ótimo, isso é mais didático. Isso eu peço aos meus orientantes para fazer, porque é muito mais didático eles caminharem assim. Agora, se vocês pegarem um antropólogo e lerem um livro desse, vocês não vão ver esse caminhozinho, não. Vocês vão ver o cara já interpretando. E se eu vou publicar num periódico de saúde pública, por exemplo, eu faço esse caminhozinho também. Porque o meu leitor não é qualquer leitor que vai entender eu chegar lá na interpretação. Eu vou dizer, de onde o cara tirou isso? Como é que pode? O cara chegou a essa ideia e o cara está viajando a uma lese, ele tem que formar umas coisas e a gente não entende como é que ele... Então, às vezes, quando eu vou publicar num periódico de saúde pública, que é influência da epidemiologia muito grande, eu faço uma mini descrição, trago até alguns exemplos de alguns trechos de fala, faço uma mini descrição, depois já vou direto para a interpretação. Mas nunca dou uma interpretação sem uma descrição. E, às vezes, eu faço uma análise. Eu começo a mostrar que aquilo tudo que eu observei, ele pode ser estruturado a partir de tais e tais eixos ou a partir de tais e tais referências. Vou fazendo uma análise e depois eu vou e interpreto. Então, a gente faz esse caminho mais didático porque a gente está numa área múltipla. Múltipla, disciplinada. Agora, se eu estiver dentro da antropologia e escrever para o antropólogo, se eu disse que o meu referencial estruturalista, quando eu fizer minha interpretação, o leitor que é da área vai entender. Ah, ele interpretou a luz do estruturalismo, ele conseguiu. Ou ele interpreta, se eu for fazer um trabalho dentro da psicanálise, a mesma coisa. Ele vai dizer, ah, ele interpretou a luz da psicanálise, e foi de ano, ele conseguiu interpretar. porque o leitor, ele está num campo de conhecimento mais específico, que é diferente da saúde coletiva, da saúde clube, a própria enfermagem hoje, né? Então, às vezes, a gente tem que ser bem didático, caminhando nessas três, esses três momentos, né? E os meus orientantes eu peço para fazer isso. Então, são categorias de tratamento e são perspectivas de tratamento dos dados coletivos. Como eu disse, há teorias hermeneuticas que aceitam só a descrição. Exemplo, algumas fenomenologias. Parou a descrição, acabou, ali já era uma decisão da descrição. Na perspectiva que eu trabalho, eu não aceito descrição apenas. Então, vai depender da perspectiva teórica desse trabalho. Agora, hoje em dia, é muito difícil a gente conseguir uma complicação num periódico de alto empate só com descrição. Muito difícil. Isso aí equivaleria à estatística descritiva. É muito difícil vocês publicarem hoje em dia um artigo quantitativo com uma estatística só descritiva. Falar só em frequências, falar em média, e ponto. Muito difícil. Tem que fazer testes de inferência, testes de estatístico. Então, aqui seria a mesma coisa. A análise seria um teste, para poder tentar pegar as informações e para ler a informação. Aqui é o teste para disputar. A gente não aceita mais um periódico internacional, não aceita um artigo puramente descritivo, seja ele quantitativo ou qualitativo. E a gente vê que quem faz pesquisa qualitativa, a maioria fica só no descritivo. Conjunta o verbo de dizer em várias pessoas. ele disse assim e ela disse assim e assim. Aí, em relação ao que ele disse, nós dizemos isso assim e assim e eles disseram assim e assim e fica assim. E não tem o e daí que é a interpretação. E daí? O que você interpreta com o que eles disseram? Falta às vezes isso. Então, a gente não aceita mais esse padrão. mas isso depende do posicionamento teórico. Como eu disse, tem algumas epidemiologias que basta descrição. Ok? Então, este método, por isso que ele se chama método de interpretação. Porque ele é um método que não se contenta com a descrição e não se contenta só com a análise. Ele é um método que vai a mover o método. Bom, aquilo que eu falei já, não é? É uma interpretação, né? Os meus resultados de pesquisa ele pode já ir direto para a interpretação sem necessariamente apresentar a descrição e a análise. Dependendo da que é uma opção que eu faço. Claro, se é uma tese elaborada ou uma dissertação de mestrado, é recomendado que se façam essas etapas para poder ser avaliado, né? Agora, se eu estou apresentando isso já em um outro grupo de pesquisa, é muito difícil que eu posso direto a interpretação. Bom, outra coisa também importante é que a minha interpretação, não é? nessa perspectiva, a minha gente dialética, ela vai buscar sempre a lógica interna, a lógica interna é uma interpretação da interpretação. quando eu estou interpretando as informações dos meus sujeitos, eu, na realidade, eu estou fazendo uma reinterpretação, porque os meus sujeitos, quando me respondem, eles já interpretam. A maneira como eles interpretam a minha pergunta, a maneira como eles interpretam a experiência que eles estão vivendo ou a vida deles em geral, é que vai formatar aquela resposta. Então, na realidade, uma resposta ou uma ação, ela já é produto de uma interpretação. Então, o que eu estou fazendo, quando eu busco a lógica interna de um grupo, qual é a lógica interna daquilo que eu falo, eu estou, na realidade, interpretando a interpretação. Como eu disse, tem abordagens que só contemplam a descrição, algumas abordagens fenomenológicas, o outro conceito básico desse método é a inferência. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas acham que quando eu vou fazer interpretação, é como se fosse uma entidade que basta em mim eu consigo interpretar. Não é isso. Não é isso. Não basta em pensantes para interpretar. Eu tenho um caminho para chegar a uma interpretação. Um dos caminhos é a inferência. O que é a inferência? A inferência é eu vou aceitar uma proposição, a partir daquela proposição que eu aceito, eu derivo uma conclusão. Vou dar um exemplo. Quando vocês pegam o termômetro e colocam lá no usuário barra paciente, barra sujeito, seja o nome que dê, cada um dá um nome, né? Quando você coloca lá o termômetro e você percebe que ele está, ou quando o médico afere a temperatura e vê que está com 40 graus e diz, poxa, ele pode estar num quadro de infecção, isso é uma inferência que ele fez, porque ele está baseando, ele se baseia numa premissa de que o aumento da temperatura reflete uma infecção, isso já na literatura. Ele parte dessa inferência, ou necessariamente depois ele pode descobrir que não é a infecção, que é outra coisa, mas aquele sinal para ele pode trazer o sintoma da infecção, então ele fez uma inferência, ele diz, olha, ele está com 40 graus, ele pode estar com um quadro infeccioso, vamos apurar isso, quer dizer, então ele fez uma inferência porque ele, quando interpretou a temperatura, ele se baseou numa premissa aceita, fora daquela temperatura, uma premissa aceita já no conhecimento estabelecido, lá, ou no Guedes Vain, ou seja que for, então fazer inferência é isso, eu tenho algumas premissas teóricas da minha teoria, e eu posso, a partir dessas premissas, eu posso fazer inferência, vou dar um exemplo, eu posso ter a seguinte premissa, experiência da sexualidade masculina, ela se assenta muito mais no que os outros atestam sobre a sexualidade deles, do que as mulheres, eu posso ter essa premissa, que eu fiz essa premissa, ou esse pressuposto, a partir de uma revisão de literatura, ou a partir da minha teoria, com base nessa premissa, eu olho para a fala, eu posso fazer algumas inferências daquela fala, baseado numa premissa anterior, então, a interpretação, um dos caminhos para interpretar, fazer inferências, e para eu fazer inferências, eu tenho que ter um suporte, uma base, uma coragem de inferência, senão eu não consigo fazer inferências, vou dar outro exemplo, vamos supor que eu tenho uma premissa de que os usuários de serviço público, eles têm muita dificuldade de encontrar um atendimento, quando ele encontra um atendimento, quando eu pergunto para o opinião, ele acha ótimo, ele acha que o atendimento é perfeito, ele já conseguiu, o fato de ele ter conseguido, já é muito bom, eu posso ter essa premissa, aí eu começo a fazer inferência, quando eles dizem, atendimento excelente, graças a Deus, aí eu faço a seguinte diferença, eles acham o atendimento muito bom, porque eles têm dificuldade de atendimento, conseguem que é muito bom, posso fazer essa diferença, e isso baseado em alguns estudos ou numa teoria, ninguém faz inferência do nada, se perguntar assim, como é que você inferiu isso, sabe gente, eu fui assim, dormi, sabe, e aí eu sonhei com isso, quando acordei, eu comecei a concluir tudo isso, não é assim, ninguém faz diferença assim, então, eu tenho que ter muita segurança nas minhas premissas, ou teóricas, ou de outros estudos, para fazer diferença, porque senão eu não consigo, as pessoas vão dizer, mas sim, e daí, e daí que eles disseram isso, isso, eu não consigo sair dali, eu fico que nem um bolero de Rabel, eu fico, vou lá, volto, vou lá, volto, repito, repito, eu não consigo sair dali, porque eu não tenho nada para fazer inferência, uma outra forma de fazer inferência, são questões, eu posso fazer inferência através de questões, eu posso colocar as seguintes questões, quando ele responde isso, ele responderia em qualquer situação, ou se ela teria respondido isso pelo momento de adoecimento que ele vive, se ele fosse um doente não crônico, ele responderia dessa forma, eu vou fazendo questões, também é uma forma de eu fazer inferência, porque eu vou tirando aquela fala, eu vou colocando aquela fala em várias situações, ou vou problematizando a fala, ou vou relativizando a fala, é uma maneira também de eu fazer inferência através de questões, eu fazer questões às respostas que eu recebi, e essas questões, elas me trazem um exercício de raciocínio, elas me trazem um exercício de raciocínio, e me trazem um certo guia para eu fazer minha orientação, minha interpretação, desculpa. Bom, este método se baseia muito no fenômeno cultural, quer dizer, o que a gente está estudando não é necessariamente os estilos individuais de responder alguma coisa, o que a gente está estudando são modelos culturais que estão no patamar mais submerso da cultura, ou seja, a fala, a ação, para nós, não é um ponto de chegada, a fala e a ação, é um caminho para nós chegarmos aos modelos da cultura, é essa que é a perspectiva que eu trabalho, outras perspectivas podem ser trabalhadas, e aí, a gente vai entender sempre a ideia de cultura com a ideia, com a metáfora que o Girtz utiliza, o Girtz traz uma metáfora no livro dele, Interpretação da Cultura, muito interessante, ele diz assim, o ser humano é como se fosse uma aranha que tece a sua teia, ao mesmo tempo que ele tece a sua teia, ele que constrói a teia, ele está preso na sua teia, então ele traz uma metáfora como se a cultura fosse a teia, a teia, que é como se a gente tivesse ações, tivesse falas a partir de uma base da nossa cultura, mas ao mesmo tempo, somos nós que construímos isso, nós já fazemos o tempo todo, quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos determinados por uma teia que já existe, só que a teia somos nós que construímos e reconstruímos, já viram a aranha como é que ela faz? Ela faz num movimento, faz toda uma teia, daqui a pouco ela vai e vem desmanchando para o outro lado, quer dizer, assim é a cultura, a cultura ela tem uma materialidade que é um produto de uma produção, ela tem uma materialidade, quando eu pego uma ânfora, eu pego um jarro, eu posso a partir daquela ânfora, daquele jarro, tentar entender a cultura daquele grupo que viveu naquela época, ela tem uma materialidade como a teia, a teia material, e ela tem também toda uma significação que está por detrás da materialidade, então essa que é a ideia do aspecto cultural, a gente entende determinadas questões de aspectos que são visíveis, são concretos, mas esses aspectos visíveis ou concretos, eles têm que ser analisados num plano simbólico, ou seja, eles representam alguma coisa, e aí a gente pega a ideia do Thompson, que ele entende as características das formas simbólicas, que ele diz o seguinte, uma forma simbólica, ela é intencional, ou seja, quando eu crio uma determinada metáfora, alguma coisa representando outra coisa, tem uma intenção, tem uma intenção, se não tiver a minha intenção, tem uma intenção coletiva, mas aquilo foi criado com uma intenção, então a forma simbólica, ela é intencional, quando eu uso, por exemplo, a balança para representar a justiça, ali tem uma intenção, eu podia utilizar outro objeto, fazer uma balança, por quê? Porque a balança, a balança não é digital, aquela balança antiga dos pratos, se eu não tenho o mesmo peso nos dois pratos, eu não tenho um equilíbrio na balança, então a justiça, ela tem que dar o mesmo peso para todos, então eu uso a balança, ela tem significado, quando usa aquela estátua que tem uma venda, que a justiça é cega, e como é cega às vezes, porque é cega, eu também tenho um simbolismo, ela tem uma intenção de querer repassar alguma mensagem, quer dizer que ela trata todos independentemente de ser um ou outro, ela tem mesmo, ela é cega, ela não olha a pessoa em si, ela trata todos a partir de uma lei, então as formas simbólicas, elas são intencionais, as formas simbólicas também são convencionais, está convencionado na cultura que é aquele objeto que representa alguma coisa, eu, é, ninguém chega num velório, canta parabéns e apaga a velhinha, ninguém faz isso, porque a vela ali naquele velório, ela tem uma convenção, ela está representando alguma coisa ali, no aniversário, no bolo, ela representa outra coisa, então está convencionado, está convencionado que no velório a gente expressa uma dor, uma perda, porque a nossa cultura convencionou isso, em outra cultura, pode ser que o velório seja uma outra coisa, seja uma época de festa, porque foi convencionado que aquele ato chamado velório, ele expressa determinados, determinados mensagens, determinados símbolos, toda a forma simbólica, ela é convencionada, a língua é convencionada também, quando eu falo de cadeira, está convencionado que cadeira é isso aqui, é uma convenção, eu não posso falar, eu não quero chamar mais de cadeira, eu quero chamar o tibitibitap, eu senti no tibitibitap, como o que? sentou aonde? mas eu não entendo, isso aí não é lugar de 60, 60 é cadeira, cadeira é cadeira, está convencionado, a forma simbólica tem uma convenção, ou seja, existe um acordo que ela significa isso naquela cultura, é claro que tem as interpretações subjetivas, os momentos que as pessoas vivem, mas existe um pólo comum, mesma coisa na língua, na língua a gente tem a denotação e a conotação, tem as duas coisas, a denotação é a definição de alguma coisa, culturalmente aceita, a conotação é como cada um percebe, o lenço pode ser utilizado para dar a Deus, o lenço pode ser utilizado para chorar, o lenço pode simbolizar para alguém uma outra coisa, mas ele tem uma convenção ali, quando eu pego o lenço e acendo, ele tem uma convenção ali, eu posso viver um momento que eu olho aquele lenço e saio correndo e fico, tenho medo daquele lenço, aquilo ali é uma conotação que eu estou atribuindo àquele símbolo, naquele símbolo tem um pó denotativo, na língua quando a gente abre o dicionário, a gente vai ver ali a denotação, tem uma definição que é as coisas que a gente está utilizando, então a língua ela é muito convencional, está convencionado, que aquilo tem, aquilo significa isso, 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 isso. Bom, elas são também estruturais as formas simbólicas, ou seja, elas estruturam as nossas ações, elas refletem também estruturas mais amplas do que elas próprias. A forma simbólica também são referenciais, ou seja, elas se referem a alguma coisa, sempre, para haver um simbolismo em alguma coisa no lugar de outra. E elas são contextuais, ou seja, elas foram produzidas a partir de determinados contextos. Então, para vocês terem uma ideia, em antropologia, se eu pegasse isso aqui, isso já dava para fazer uma interpretação. Eu começava ali a perguntar com que intenção essas falas surgem. Quais são os aspectos de convenções que essas falas me trazem? Eu já poderia fazer algumas questões em cima dessa proposta do Thompson, que é o livro dele, A Interpretação da Cultura, eu já poderia fazer alguma interpretação baseando nessas categorias teóricas do Thompson. Então, isso é para dar um exemplo para vocês, um caminho para a gente chegar à interpretação. Bom, já falei que o método se baseia nos princípios da hermenêutica dialética, esses princípios da hermenêutica dialética, eles estão assim, muito bem assentados, muito bem no sentido de dentro, não às vezes tão compreensíveis. Num debate entre o Abernans e o Gadamer, isso está num nível que foi lançado no Brasil em 1987, esse livro não tem mais que botou, que se chama Dialética Hermenêutica. Esse livro é o quê? Esse livro traz algumas conferências. O Gadamer, um filósofo que viveu 100 anos na Alemanha, esse filósofo, ele recebeu um prêmio na Alemanha pelos préstimos da intelectualidade que ele trouxe para o pensamento alemão e aí o Abernans, um sociólogo que ainda vive, eu acho que ainda vive, ele foi convidado para fazer um discurso, um discurso de entrega do prêmio para o Gadamer. O Gadamer é hermenêutico. O Gadamer tem livros e livros sobre hermenêutica. Ele tem um livro, não sei se você já viu, Hermenêutica Verdade, que tem 480 páginas, 580, é um tijolinho assim, ele tem várias coisas de hermenêutica. E ele tem também dois livros sobre a saúde, muito interessante, que não é muito conhecido, sobre o cuidado em saúde. É um livro muito interessante para a enfermática, para a informagem, tem dois livros sobre o cuidado, é o mistério do cuidado e o cuidado em saúde. São dois livros traduzidos já para a língua portuguesa de Portugal, que o Gadamer tem, ele refletiu sobre saúde também. Então, esse filósofo, ele é hermenêutico e ele se baseia na linguagem. Ele acha que entendendo a linguagem, eu consigo interpretar. E o Abermas, mais influenciado pela dialética, faz uma crítica, enaltece o pensamento do Gadamer e mostra que tem algumas coisas que esse pensamento tem que ser relativizado. Por exemplo, ele diz que a linguagem, ela, às vezes, nem sempre a linguagem traz verdade, porque a linguagem pode estar influenciada pelo poder que alguns têm sobre a linguagem. Então, ele começa a relativizar algumas coisas. Isso é um capítulo do livro. Aí, o Gadamer vai e responde ao Abermas, faz a réplica e o Abermas faz a réplica. Então, o livro é assim, ele traz a... desse livro todo, a Cecília faz uma interpretação e traz o discurso, o debate sobre a hermenêutica dialética. Ela tem em dois livros esse debate. Tem um livro que é do caminho de pensamento e tem um livro que se chama Desafio do Conhecimento. Nesses dois livros, ela discute a hermenêutica dialética. Ela tenta traduzir um pouco esse debate entre uma perspectiva hermenêutica que é a do Gadamer com a perspectiva dialética que é do Abermas. Ela traduz um pouco nos princípios. E chega a esses princípios aqui. Vamos ver que princípios são esses. O Abermas não desqualifica a hermenêutica, ele apenas relativiza às vezes a hermenêutica. Então, o primeiro princípio da hermenêutica dialética, ou seja, se eu levo em conta esse diálogo entre hermenêutica, ou seja, compreensão das mensagens subjacentes e ao mesmo tempo contextualismo da dialética, o primeiro princípio é compreender o contexto dos dados. Eu não consigo fazer a hermenêutica dialética se eu não compreendo o contexto em que foram geradas aquelas informações. Se eu não entendo esse contexto, não dá para eu fazer um exercício hermenêutica dialética. Se eu pego as palas soltas no tempo e no espaço sem entender em que condições aquelas palas foram produzidas, não consigo fazer contextualização. Ou, se eu pego aquelas palas descoladas dos grupos de onde elas vieram, não consigo fazer contextualização. Então, o primeiro princípio da hermenêutica dialética, é o primeiro princípio deste método que eu só consigo interpretar se eu consigo contextualizar. O segundo princípio é levar a sério os textos. Textos, aqui, no sentido amplo. Se eu pergunto às pessoas ou se eu acredito que as pessoas trazem ações importantes para minha compreensão que eu tenho que levar a sério aquelas ações ou aquelas falas. Eu não posso desqualificá-las. Eu estou lembrando de um orientando, leu as minhas histórias, né? Um orientando que eu tinha era um obstetra de ler, um ginecologista obstetra dá-te numa tese que era um doutorado na Federal do Alexandre, doutorado em obstetrícia. E aí, ele, naquele tempo os doutorados levavam anos, e aí a universidade pegou ele pela gola e falou, se você não defender até o final do ano você vai ser expulso. Ele já estava no doutorado há seis anos, assim, um tempo longo, bem longo. Porque ele não estava mais afim de estudar aquilo que ele começou a estudar, né? Aí ele chegou perto de mim e falou, meu, você me orienta a minha tese? Eu falei, como eu vou orientar a sua tese? Eu sou médico, não sou obstetra, não sou médico, não, mas eu não quero fazer nada daquilo, não quero fazer barco de risco, nada disso, eu quero estudar a sexualidade na gravidez. Ele falou, sim, mas eles não devem nem me aceitar, eu acho que eles vão me aceitar, eu disse que eles vão ver lida também logo naquela tese, né? Mas ele falou, não, mas eu levo lá a proposta, bom, ele levou a proposta lá, o programa de obstetrícia me aceitou como orientador de uma tese de obstetrícia, né? Ele argumentou que era sobre sexualidade, não era nada de clínico, não era nada de propedeutica, era a vontade da sexualidade, eu estudo sexualidade, enfim, eles aceitaram. Bom, aí ele começou, vamos estudar então, vamos lá, vamos estudar sexualidade, ele falou, vamos estudar o Freud com outra pessoa, comigo não, eu não vou estudar Freud com isso nenhum, apesar de eu ter uma formação de psicologia, ter dado aula muitos anos de psicologia, não vou estudar Freud, vou estudar Foucault, você topa estudar Foucault, você topa e vai estudar Foucault, pela dimensão cultural, ele falou, tá bom, mas como a gente começa a pesquisa para aprender, você vai ler, não é? Você vai ler Foucault, você conhece Foucault? Foucault, aí, valeu o nome dele, não sei o que, Foucault, vou te apresentar, comecei a dar leituras para ele, ler o Foucault, só que ele estava ansioso, né, porque ele tinha um ano para terminar tudo, o que ele não fez em seis, né, e não adiantava ele fazer pesquisa, projeto, nem nada, sem entender Foucault, né, e aí eu comecei a conseguir segurá-lo dois meses, quase dois meses, eu dava a leitura para ele, marcava a leitura, no final do expediente sentava, começava a discutir, agora você vai ler não sei o que em Foucault, enfim, comecei a fazer uma formação, que a área dele não tinha nada disso, de Foucault, e paralelamente alguma coisa de pesquisa qualitativa, quando chegou uns dois meses, ele não aguentava mais, e falou, eu quero fazer entrevista, eu quero fazer essa entrevista para as mulheres, eu quero começar essa entrevista, eu falei, calma, você depois consegue, mas eu quero, porque não dá tempo, então tá, vamos fazer o seguinte, você vai lá, faz algumas entrevistas, piloto, faz algumas entrevistas, depois a gente discute as entrevistas, não precisa fazer muitas não, e essas entrevistas só para você aprender, para você ver as dificuldades, que tipo de questão você vai formular sobre a sexualidade, ele, deixa comigo que eu vou fazer, passou uma semana e veio, Romeu, eu consegui 14 entrevistas, nossa, eu fiquei, nunca que eu consegui 14 entrevistas, eu falei para ele, vamos sentar para conversar, ele falou, 14, não precisava tanto, pensei que você vai dar mais 5, mais 4, ou 3, ele, não, eu tenho 14, então tá, vamos sentar, vamos conversar, aí lá veio ele com as notificações dele, pois é, Romeu, e eu querendo para o que faz para 12 entrevistas, né, aí ele com o caderninho, pois é, eu perguntei a uma, aí uma me respondeu assim, assim, a outra já me respondeu, pera lá, pera lá, você não gravou as entrevistas? Eu falei, não, não, por quê? Eu podia gravar isso delas, eu falei, você perguntou? Você podia gravar? Não, perguntei, claro, então não quero ouvir isso que você está me falando, eu quero trabalhar lá com as falas delas, ele falou, mas elas não vão deixar eu gravar? Pergunta, vai lá, pergunta, lá não tinha, comitê de ética, não tinha isso não, eu falei, vai lá, pergunta, porque eu não consigo trabalhar com você, com o que você está me falando, eu quero trabalhar com as telas, para a gente ver, se as suas perguntas estão trazendo respostas, adequadas, aí ele falou, tá bom, então vai, bom, lá foi ele, aí ele demorou, quase dois meses, claro, porque ele teve que transcrever, aí quando chegou, no final, falou, eu já consegui, o mais nobre, o ótimo, então vamos sentar, aí lá trouxe ele, aquele monte de, bom, então vamos lá, vamos agora fazer, algumas discussões, em cima das entrevistas, e falei, então olha lá, antes de a gente começar, ele falou assim, deixa eu fazer uma coisa aqui, aí ele pegou aquele bolo, assim, de folhas, né, ele falou assim, ó, essa daqui, essa aqui está, essa daqui também, não, essa aqui não, essa daqui também não, essa daqui ok, essa daqui eu lá olhando, não, sim, pronto, vamos pegar agora, se acalmar, não tem nada a ver, fala tantas as vezes, que não adianta nem olhar, vamos combinar uma coisa, o que você entende da sexualidade dessas mulheres, você não quis ouvir essas mulheres sobre a sexualidade dela, por que elas falam às mesmas, você está julgando a tua sexualidade, aí ficou, não, é porque, você não está fazendo nenhum inquérito, não está fazendo nenhum teste para elas, você perguntou a elas, vamos, ouvir o que elas vão dizer, elas falam tão sério quanto as outras, elas são tão dignas, dignicas de ser ouvidas, essas aqui, aí ficou assim, é, você não foi perguntar, você não foi saber a opinião dela, então a opinião dela, é tão importante, quanto a sua opinião, você não foi lá verificar, quais as que concordavam com você, quais que não concordavam, então já tem já uma diferença, de uma pesquisa qualitativa para ele, porque ele olhou aquilo, ele olhou aquelas que ele achava, que não tinha nada a ver, pelo olhar, de um get-line, de um protocolo clínico, a mulher, por exemplo, dizia, não, na gravidez, eu não posso ter relação sexual, ele diz, é, isso é uma asneira, claro que pode, botava para lá, na cabeça dele, está fazendo uma avaliação clínica, não, está lá, você ouviu, você perguntou, ela te respondeu, vamos dar valor, a fala delas, criança daqui, que combina com a tua opinião, então, essa questão de levar a sério, é muito importante, tem horas que a gente pega uma opinião tão diferente, que dá vontade de, ih, que ele tem, dá vontade de fazer isso, dá vontade, porque aquilo ali nos dá uma perspectiva tão diferente, mas ela é tão importante, como qualquer perspectiva, mesmo que a gente ache, que esse sujeito fala uma coisa muito, 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 muito diferente, a gente tem que refletir, o que que levou esse sujeito a construir esse discurso, a partir da pergunta que a gente fez, então, tudo tem que ser levado a sério, a gente tem que levar a sério todos os textos que a gente consegue, de fala, de observação, todos têm o mesmo valor, todos são dignos de serem analisados, interpretados, outra coisa, tentar compreender as razões dos autores do texto, quando eles me respondem dessa forma, por que será que eles me respondem assim? Será que eles me responderam assim, porque eu sou um doutor? Será que eles responderiam assim, para um colega deles? A gente tem que começar a fazer esse exercício, nem que a gente não consiga, às vezes, ter as respostas para as perguntas, mas em pesquisa, as perguntas são muito mais importantes, do que às vezes as respostas, a gente tem que começar a fazer essas perguntas, por que será, que quando eu faço essa pergunta, eles me respondem dessa forma, e não de outras? para poder entender, isso, eu tive experiência com a psorossexualidade masculina, pesquisadoras mulheres, que nós não conseguimos muitos resultados, devemos botar homens, para entrevistar os homens, eu tive algumas experiências também assim, bom, outra coisa, professor, aonde que eu vou fazer esse tipo de consideração, na hora que eu apresento os resultados, pode ser que ele tenha dito isso, por conta de uma inibição, causada pelo meu papel, eu não destaco isso? Destaca, você faz a interpretação, isso você pode necessariamente não ter uma resposta daquilo, mas esse exercício é uma interpretação tua, o outro que pega o teu dado, ele vai dizer, aqui realmente, ele fez essa interpretação, agora, essa interpretação, possivelmente poderia ser diferente, se estivesse em outra situação, outra pesquisa pode até mudar isso, como eu fiz em algumas pesquisas, tirei a pesquisadora, e botei o homem, para fazer, eu vi que tinha mudança, porque a gente começou a se perguntar isso, quando a gente começou a ouvir as respostas, dizer, será que esse rapaz, se fosse um outro rapaz, que perguntasse a ele, ele responderia isso, da mesma forma ou não? Então, a gente faz esse exercício, então, isso é uma forma de você também, você está fazendo uma produção de conhecimento, porque você está refletindo sobre, epistemologicamente, como seria diferente, se você fosse, com um outro status, ou tivesse uma outra posição, considerar que não haverá a última resposta, o que você está fazendo, é uma interpretação, você não está trazendo, uma verdade, fechada, o pesquisador, pode pegar os seus próprios, suas primeiras informações, e fazer uma outra, interpretação, e isso é que é, o barato da pesquisa qualitativa, quanto mais interpretações eu tiver, mais eu dou conta da complexidade, ou da densidade, das ações, das falas, eu não quero buscar, a verdade absoluta, a resposta certa, eu estou trazendo uma versão, de uma interpretação, é isso que eu estou trazendo, e esse último princípio, esse é muito mais difícil, é trabalhar com a expectativa, de que os meus informantes, eles responderiam, aquilo, que eu, ou compartilhariam, com as minhas conclusões, se eles tivessem as mesmas informações, que eu tenho, quer dizer, nem sempre você tem, você pode até na pesquisa, fazer uma devolutiva, ou ir lá, levar suas versões, para eles, discutir com eles, pode ser isso, mas não é necessariamente, isso que eu estou falando, isso pode ser uma estratégia, eu fiz a minha interpretação, e levo para o sujeito, quando vocês me falaram isso, eu interpretei, dessa, dessa forma, essa minha interpretação, é possível existir, pode ser isso, mas não é necessariamente, isso que eu estou falando, estou falando o seguinte, quando você faz um exercício, de interpretação, se você não coloca, o pé, o pé, lá naquela realidade, você pode voar, 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 e acabou, porque eu estou falando de contato, então, você se pergunta o seguinte, quando eu faço, essa conclusão, será que, aqueles informantes, se tivesse as interpretações, que eu tenho, da pesquisa, eles poderiam chegar, também, a essa conclusão, é isso, isso pode ser também, só no nível do raciocínio, você pode não ter resposta nisso, mas isso pode ser um guia, para você, tentar ver, uma pessoa, com aquela realidade, com aquele déficit econômico, ou não sei o que, ou não sei o que, talvez ele não fizesse, essa conclusão, que é tão refinada, talvez ele tivesse, outro tipo de conclusão, isso pode ser, apenas um raciocínio, que você faz, esses princípios, então, todos eles, são caminhos, para eu fazer, a interpretação, vamos lá, agora, as etapas, são etapas, que necessariamente, não são segmentadas, não são estantes, elas podem ser, intercruzadas, primeira etapa, é uma etapa, mais assim, herminêutica, que eu faço, eu tento compreender, compreender, as minhas falas, compreender, as ações, que eu observei, compreender, os documentos, que eu coletei, então, essa primeira etapa, é uma etapa, de compreensão mesmo, puramente herminêutica, para isso, eu tenho que fazer, muitas leituras, aí eu leio, depois eu leio, de novo, eu leio, aí depois eu leio, depois eu leio, eu leio de novo, eu leio, e eu leio, enfim, eu vou me, impregnando, impregnando, quanto mais você, às vezes, quando eu ouvia, quando eu fiz a minha tese, eu ouvia as histórias das meninas, eu já tinha de cor, o que ia acontecer, o que vinha depois, o que vinha antes, quando eu tive, toda uma impregnação daqui, eu falei, bom, eu já consigo, agora, tentar buscar uma compreensão, porque eu estou conseguindo, impregnar, dessas falas, porque, no princípio, as coisas, às vezes, soam muito estranhas, elas soam muito distantes, são pessoas com outras condições de vida, às vezes, são pessoas com outras realidades, e eu, quando eu começo a ler primeiro, a minha tentativa é logo encaixar, aquilo que eu estou lendo, na minha realidade, então, se eu não me vou me despojando, da minha realidade, vou lendo, 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 eu não consigo fazer compreensão, então, essa é um trabalho que você tem que ter uma, mergulhar, paciência, né, e disponibilidade, se despojar, se tivesse pouco, tem que ser rapidinho, para entregar a graça, o trabalho, vai cair na desgraça, né, porque não vai conseguir, né, tem que ter tempo, para fazer isso, né, então, por isso que eu digo, que às vezes, você tem que recortar mais o campo, por isso que não dá para você trabalhar, às vezes, a tua experiência de pesquisa, não dá para você trabalhar com muito material, porque você tem que fazer uma imersão, muito de profundidade, no teu material, se for uma quantidade muito grande, às vezes, é difícil você fazer essa imersão, né, então, a finalidade dessa etapa, que não é uma etapa que se fecha, não, às vezes, se você passou para outra etapa, você volta para essa, a finalidade é impregnar-se pelo conteúdo do material, você conseguir se impregnar, né, a finalidade é ter uma visão de conjunto, do teu material, e a finalidade é você ver as particularidades, naquele conjunto, embora tenha aspectos bem comuns, também tem algumas particularidades ali, quando você consegue dar conta, dessas três finalidades, você pode ter já uma capacidade já para descrever aquilo que você ouviu, você consegue fazer um relato, o que as suas informações tratam, o que as suas ações que você observou, retratam, você consegue fazer isso, porque você conseguiu chegar àqueles três pontos, e para isso, também, é preciso você ter uma capacidade empática, muito grande, que empática não é simpática, viu, simpática é outra coisa, essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, isso falado é muito simples, mas fazer isso é muito difícil, você, com a tua condição social, com o teu status de pesquisa, com a tua visão de mundo, conseguir assumir, ou se colocar no lugar do outro, com outro status, com outra visão de mundo, com outras condições de vida, é realmente um desafio muito grande, nem todos os pesquisadores conseguem fazer pesquisa qualitativa, porque não conseguem se colocar no lugar dos sujeitos, se não se conseguir, se não se consegue se colocar no lugar dos sujeitos, vai ser muito difícil, eu compreender, compreender, profundamente, o que os sujeitos vivem, e o sujeito falam, além dessa capacidade empática, eu tenho que o tempo todo me ancorar numa base, teórica, para poder dar mais sentido àquilo que eu estou tentando compreender, a base teórica me traz alguns códigos, alguns guias, para eu poder interpretar aquilo, senão eu também não consigo, então não basta capacidade, empática, tem que ter uma coragem, e tem que ter uma contextualização também, como nós já falamos antes, bom, conseguir fazer isso, com as minhas fontes, posso provisoriamente, passar para a segunda etapa, provisoriamente, e de repente eu chego lá na segunda, eu tenho que voltar para a primeira, eu descobri que eu não compreendi muito bem, aquilo que eu achava que eu tinha compreendido, a segunda etapa, eu vou começar a fazer estruturas de análise, estruturas de análise, essa estrutura de análise, vai refletir muito no meu referencial teórico, vai refletir muito no tipo de material que eu tenho, eu posso, por exemplo, fazendo, se eu for trabalhar com entrevistas, sendo estruturadas, a primeira estrutura que eu posso fazer, é pelas questões, primeira estrutura, já li todas as entrevistas individualmente, agora eu pego a primeira questão, e recorto as ideias, de todos os entrevistados, da primeira questão, bota ali, isso pode ser uma primeira estrutura, se for só a entrevista, depois de eu colocar todas essas ideias, em cada uma das questões, como se fossem gavetas, como se eu fosse colocando em gavetas, eu posso fazer leituras verticais, e descobrir uma outra forma de estrutura, eu posso observar que tem alguns eixos, que atravessam as perguntas, aquelas perguntas, elas refletem uma estrutura minha, quanto pesquisador, pode ser que as respostas lidas na vertical, me trajam uma estrutura dos pesquisados, que eu faço uma outra arrumação, então eu vou fazendo sucessivas estruturas, de análise, para conseguir dar conta da lógica, dos sujeitos que eu estou investigando, e isso também precisa de teoria. A estruturação, então, reflete uma construção teórica. E a estruturação, que não é um óculos, a estruturação, ela tem como consequência, que era a setinha que eu queria botar ali, ela tem como consequência uma aproximação dos dados, que eu já estou conseguindo, aí eu já estou me libertando das informações, já estou chegando a dados, me aproximando da construção de dados. E eu tenho diferentes modelos de estruturas, eu posso fazer uma estrutura para a observação, uma estrutura para a entrevista primeiro, depois dialogar as duas, ou posso encontrar um eixo que, ao mesmo tempo, eu coloco informações, informações ou dados já da entrevista, junto com informações e dados da observação, eu posso fazer uma estrutura a partir de categorias de informantes, enfim, eu posso fazer diferentes modelos de estrutura. E aí, nessa segunda etapa, eu começo a fazer diferenças, eu saí lá daquela pura conflição, aqui eu já estou fazendo diferenças, ou estou fazendo, problematizando já, aquelas informações. Estou saindo lá, daquela primeira etapa, que é uma descrição. Aqui eu estou indo para a análise dele. Eu estou identificando, ou problematizando as ideias, estou buscando os significados culturais mais amplos. Estou pegando aqueles sentidos dos sujeitos, há uma diferença entre sentido e significado, estou pegando os sentidos deles, e estou articulando os sentidos que eles me trazem sobre as questões, articulando com significados culturais mais amplos. Os significados, eles são mais permanentes na cultura. Os sentidos são mais efêmeros. Os sentidos variam muito de situações para situações. Os significados são mais permanentes. Os sentidos variam muito com a maneira como o sujeito compreende alguma coisa, variam muito com a vida que o sujeito está levando naquele momento. Os sentidos têm uma variabilidade maior. Eu pego esses sentidos das ações e das falas e tento articular esses sentidos numa estrutura de significados culturais mais ampla. para vocês verem que o tempo todo a teoria está presente. Não existe isso sem teoria. E aí, eu vou fazer um diálogo também com outros estudos, e um diálogo com o meu marco teórico. isso é a segunda etapa. A terceira etapa, eu vou fazendo já a interpretação propriamente dita. Como é que eu faço? Vou identificar, problematizar as ideias, implícitas e explícitas no texto. Vou buscar os sentidos atribuídos às ideias. Vou dialogar essas ideias. Aliás, desculpe, esse daqui, essa trajetória, é isso aqui, o último. Mais trabalhado. Vou buscar um diálogo das ideias, com as informações de outros estudos, acerca do atunto. Vou dialogar com o meu referencial teórico para o meu segundo etapa. E nessa etapa, de repente, a coisa pode engasgar aí. Eu não consegui fazer nada disso. De repente, eu tenho que voltar na primeira etapa. A minha compreensão ainda não é suficiente para eu chegar a fazer isso. Ou, eu tenho que voltar na minha teoria. A minha teoria não está me dando ancoragem para fazer isso. A minha teoria ficou lá, no projeto, para mostrar que eu li aquele autor e sei o que aquele autor quer dizer. Eu vou fazer isso. Eu dava e não consigo. Então, eu tenho que voltar lá. A teoria. Aquela teoria ficou um discurso muito escolar. tem que voltar na teoria para tentar entender, para ver como aquela teoria pode me auxiliar agora para fazer essas questões. Finalmente, chego na terceira etapa. E aí sim, eu vou chegar aos modelos culturais, mais amplos. Vou chegar a uma reinterpretação, ou seja, vou interpretando as interpretações e estou chegando a movimentos de síntese. A segunda etapa é mais movimentos de decomposição. Agora, é a sistematização. São as conclusões que eu vou chegar. Ou as explicações para o que foi dito, o que foi observado. Vou olhar os conflitos, vou olhar todos esses conflitos, negociações, interpretação. é o resultado próprio emitido. É aí, do meu estudo. Eu poderia, talvez, se eu estivesse num meio muito específico da teologia, ter só isso daí. E o que vem antes foi o meu caminho. Foi o meu caminho, né? Mas, em um trabalho mais acadêmico, como vocês, que eu estou me entendendo, aí tem que mostrar mostrar esse par, passo a passo, para poder ser avaliado. Senão, não vai conseguir ser avaliado. Bom, isso dito, primeiro, pode parecer com análise de conteúdo, pode parecer que é muito fácil, pode parecer com qualquer método. Agora, vai fazer. aí, vocês vão ver qual é a diferença do método, porque vocês vão ter que ter um preparo maior, da teoria. É diferente de uma análise de conteúdo. Uma análise de conteúdo não precisa dominar grandes teorias, aí que está a diferença. Agora, isso é um caminho, não é o único. vocês podem ter outras formas de análise, outras técnicas. E esse é um caminho que eu cheguei, eu comecei com análise de conteúdo. Aliás, eu comecei mesmo com estatística, que pareça. Quando eu fazia pesquisa, quando eu me formei, era estatística, porque fazer pesquisa era estatística. Não tinha jeito. Quando eu fui a pesquisa qualitativa, eu comecei com análise dos conteúdos. Eu fui caminhando e cheguei a esse formato que é baseado na termenêutica de análise. Então, se vocês olharem lá, tanto na Sicília, a descrição das etapas termenêuticas, ou olhar a descrição dessas etapas, pode parecer que é tudo igual. Igual a questão de temática. Mas não é. Tem outras bases teóricas, tem outras premissas, que vocês têm que dominar para vocês poderem ver que é onde está a diferença. Perguntinhas, perguns, formas, espanchos, reações. sobre a organização de dados, o que você conhece é muito sobre os softwares para o grande que tem a organização. O que você tem sobre isso? os softwares? os softwares, eu não conheço alguns não. Eu sou da época do Marinovski ainda, aquele antropólogo lá da primeira metade do século XX. Eu ainda sou dessa época. Então, esses softwares, eu acho que eles podem ajudar no sentido de sistematizar uma extensão muito grande de textos. Mas você tem que trabalhar com um sistema de codificação muito refinada. Então, o negócio é você conseguir chegar a uma refinação de códigos. Quando você chega a refinação de códigos, você vai pegar determinados trechos e você codifica com determinada forma. Então, eles podem te mapear a me ser que você faça um tratamento estatístico. Aí é outra coisa. Tem softwares que as representações sociais, tem alguns autores que dão um tratamento quantitativo a dados qualitativos. O softwares perfeito. Essa é a proposta. Perfeito. Em outros momentos, o softwares te ajudam na organização. Eu, como não trabalho nessa linha, o Word para mim basta. Basta eu procurar localizar se eu quero reclamar. E eu gosto mesmo de ler. Entendeu? Eu gosto, eu pego as transcrições, os textos, eu gosto de ler, sublinhar. Eu prefiro, eu vou assim, eu já fiz análise de duzentos e tantas entrevistas. As pessoas, não, vamos comprar um softwares. Gente, eu não vou, eu tenho tempo de comprar um softwares. porque o software não interpreta nada. Eu que vou interpretar. Vou passar um trabalho enorme para codificar tudo isso para depois interpretar, eu vou mais no meu caminho que eu vou mais rápido. o software, mas eu não sei, porque todos os caminhos é como eu perdi, né, que se dá interpretação. Se você organiza um software, não vai fazer. É, mas às vezes o software, se você vai fazer uma expressão, por exemplo, só, ele pode dar conta. Agora, a mesma coisa são os bancos de dados, não é? O banco de dados, ele não faz interpretação por ele mesmo. É você que tem que fazer um banco. Você tem que ver quais são variados, que você vai ajeitar, que você vai codificar, tem ali toda uma elaboração que você tem, né, de raciocínio, para você poder construir o banco. Esse estoque será a mesma coisa. Você tem que ter toda uma elaboração de raciocínio que depois ele vai te dar algumas estruturas organizadas. Você vai interpretar isso. Quer dizer, você vai pegar essas estruturas organizadas e vai fazer uma interpretação. Então, não sei se é a polícia ou se é o contrário, essa obsessão, eu vou, eu tenho ido mais para o outro lado. Eu não tive tempo de ver esse trabalho com o software. Eu conheço pessoas que fazem o software lá na primeira etapa. Até chegar na estrutura de análise, vai trabalhando com o software. Chega na estrutura de análise e começa a fazer o exercício. Eu não tenho experiência sobre isso. E pobre do meu, eu sou orientando que eles acabam. Eu falo, o dia que um se dispuser a fazer isso e me convencer desse caminho, tudo bem, eu estou aberto para isso. Mas até hoje eu não ouço muito bem. Porque escuta falar, mas não tem domínio disso também. Então, eu falo, vamos fazer o seguinte, se você não tem domínio disso, eu tenho domínio em outra coisa, é melhor você pegar o, aprender o que eu domino para a gente fazer junto. Do que eu aprender uma coisa que você não sabe, que nem eu sei, para poder entregar a dissertação em 24 meses ou para entregar a tese em 4 anos. Então, é melhor a gente fazer alguma coisa que ele é um pouco por aí. Certo? Mas eu acho que pode ajudar para chegar na estrutura de análise. A partir daí, até agora, acho que não existe só que chegue, não tem a ser, como é que ela não é ver o robôzinho da novela das sete, como é que o nome dele aquele que diz que tem diamante debaixo da terra, aquele, vocês não têm novela? Vocês não têm novela? Eu gosto de novela. Aquele robôzinho, se tivesse um software que nem aquele robôzinho, e ele sabe interpretar tudo, beleza, eu ligava lá o software e mandava me interpretar para mim. Mas eu, não acho que não é isso. É. mas enfim, eu acho que pode ajudar. Eu faço, antigamente eu fazia com papéis, recortava os papéis, colava, os tapetes da graça, não tinha nem tapetes da graça. Hoje eu faço, tem mais habilidade no Word, eu faço com Word. Eu trabalho muito com Word. Eu entro, agora tem software que te organizam os textos, as entrevistas, ele não precisa você ficar abrindo uma entrevista, fechando o outro, ele vai em todas de busca, tem software que faz isso, né? Deve ser, deve ajudar. Não substitui, na minha visão, não substitui. E depende do campo, conhecimento ou não do campo. e depende também do espaço que é o teu campo. Por exemplo, se o teu campo é um serviço de saúde, por exemplo, um programa dentro de um serviço de saúde, você vai ter muito mais fluidez nesse campo porque é um campo que você conhece do que se o teu campo fosse uma comunidade num bairro que você se conhece totalmente. Ou seja, uma tribo. Então, a questão do tempo vai depender muito da familiaridade que você tem do campo e do que você reporta para ver no campo. Vai depender muito disso. Agora, uma coisa é fazer trabalho de campo, outra coisa é fazer uma visita. São coisas diferentes. Se você for fazer visita, você vai ser tratado como visita. Fazer campo é outra coisa. Eu tenho que ter minimamente você... Por isso que às vezes a gente opta por fazer campos em ambientes que nós já temos numa certa compreensão, conhecimento. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer uma pesquisa do Alto Chimbucco, com matrícula, em menos de anos. Eu teria que aprender a língua deles. fazer aqui. Me liga. Mas se eu for fazer uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, o meu campo já é tanto mais próximo. Eu vou conseguir menos tempo, talvez, para poder me familiarizar com esse campo. Então, vai depender muito disso. Se você vem de uma área profissional que você desconhece totalmente, você vai ter que ter muito mais tempo. Mas eu, geralmente, eu coloco... Eu não acredito no trabalho de campo. Eu, geralmente, ponho três meses com o trabalho de campo com brilho, em lindos. Mas tem trabalho de campo, porque ocorreu uma semana. Não sei como. É forte. Uma semana. O professor, eu, 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 eu me lembro de ter uma apresentação que eu ia falar na natividade e a gente, hoje o mês do que as críticas que as pessoas foram todos e mais, eu acho que foi transformada. É, mas aí é outra coisa, né? Deixa de ser cientista, você vira nativo, né? Porque a antropologia tem isso Você tanto tem que se aproximar Da tua realidade Como ao mesmo tempo você tem que se afastar Se você não faz afastamento Você não consegue fazer inferências Se um antropólogo Vai para uma tribo Casa com a índia Tem filhos índios Ele deixou de ser cientista Ele é relativo Ele virou índio Então numa pesquisa Você ao mesmo tempo É difícil isso Você tem que estar dentro E ao mesmo tempo você tem que estar fora Senão você não consegue produzir conhecimento científico Nenhum Se converter Então é difícil Ele virou nativo A mesma coisa que eu trabalho com pessoas Que trabalham em movimentos sociais Às vezes é difícil eles conseguirem Sair do movimento Fazer movimento é uma coisa Fazer pesquisa é outra Não são coisas inconciliáveis Pode se conciliar Mas se você não consegue minimamente se afastar É muito difícil você produzir um conhecimento Fazer uma inferência Muito difícil Aí você virou nativo A validade do conhecimento Vai ser relativizada Vai ser relativizada Você virou um informante como o outro Isso não é pesquisa Agora Precisa você ter empatia Então é um desafio Você está tendo Você está tendo Você está falando E aí todo mundo aí Animado para fazer as análises As interpretações Os orientadores já podem cobrar Já vão fazer Ótimo Bom gente Eu evidentemente Que o objetivo não foi Sair daqui todo mundo Isso foi capacitado para fazer isso A gente chegou aqui E foi mostrar algumas questões Alguns aspectos E é a leitura É o profundamento Que vai dar a capacitação de vocês Certo? Então obrigado pela participação E aí E aí E aí E aí